Agora a gente vai lá ver um relógio cuco que toca música e que coloca um real e sai uma coisa, uma surpresa. Bom, meus amigos, colocamos, já compramos o nosso cadeado do Amor, aí ele veio com essa telinha aqui. Nós vamos botar agora o Momozinho. Como é que funciona isso? Isso aqui a gente grava, entendeu? Só que o bagulho... Meu Deus do céu! É assim mesmo? É assim mesmo, caralho? Vou botar, não, ele vai no balcão. Tá, o que eu já vou botar aqui? Eduardo, demanda. Aí a guarda atrás nós vamos botar aqui, ó. Eu queria botar alguma coisa, tipo assim, pros inscritos. Vocês quando vierem aqui podiam verificar se tá ali ainda. Aí botar um símbolo que eles saibam que é nosso, entendeu? O que eu podia pôr, mais ou menos? Vamos pensar na ideia. Tá bom? Uhum. Aí ficou Eduardo e Amanda, Edu e Momozinho, Eu Te Salvo, Coração, 2015. Tá bom? Uhum. E agora nós vamos voltar lá e você presta atenção onde vai ser. Por quê? Deixa aqui. Bota a chave. Mostra o cadeado. Aqui tá o cadeado. Tudo. Onde fica a porta? Onde fica a porta? Onde fica a porta? Aqui tem espaço. Aqui não. Aqui tem espaço. Aqui não. Ah não, aqui não dá. Como é que? A gente viu o espaço aqui, ó. Aqui, ó. Aqui, ó. Aqui, ó. Entendeu? Ó. Não tem um vago. Tá. Então presta atenção, gente. É desse lado, de frente com aquela rapaz dormindo. Aqui, ó. Aqui vai ter... Se vocês acharem verde, a gente que escreveu lá, de maneira de salvo atrás, é nosso. Tá, mamão? Vamos vim? Uhum. Isso aqui é o selo do nosso amor. Prontinho, mamão. Ó, mostra a fonte. Nossa, tem gente que entrou e colocou lá dentro. Ai, que legal. Vamos atrás de zoom. O cara é louco, né? Que fez isso. Pronto. Que legal, né? Mostra aqui, ó. O nosso aqui, ó. Ah, o nosso aqui, ó. O nosso é exatamente aqui, ó. Tá assim, ó. Se você vier aqui e achar o nosso cadeado engramado na fonte, na fonte do amor eterno, tire foto e mande pra nós. Que daí a gente vai saber que isso tá bem guardado. Olha a fonte lá. Aqui a fonte. E olha a plaquinha que você tem que ver. Aqui, ó. Essa é a placa. E a traça esse teu salve, então não tem como errar. Tá bom? Tá feito. Nossa, amor, isso tá selado, né, mamãozinho? Sim. Nossa, amor, isso tá selado, né, mamãozinho? Já sei. O que achamos aqui? Muito legal esse fonte. Muito diferente, né? Muito bonito. Tem uma prancha em cima. Sim, tem caixinha da coca também. Eu tinha um fúca quando eu era criança, azul, que tinha uma prancha em cima, cordillária. Nossa, eu gravei que nem tu, babá. Eu botei um zoom, deu no teu poro. Sim, muito legal. Meu poro era bonito? Muito bonito o seu poro. Então tá bom. E fala aí sobre o fúca que eu não sei se deu pra pegar. Ah, quando eu era pequena eu tinha um fusquinho azul, miniatura, né, menininho. E ele tinha uma prancha laranja em cima. Ela era muito bonita. Pois é, meus amigos. Vivendo e aprendendo. E ouvindo as histórias da mamãozinho. Nossa, eu tô me cortando todo. Agora estamos bem. É que eu tava virando a tela. Agora nós vamos na casinha onde toca. E também a gente quer lembrar. Aqui tá a chave, deixa eu ver. Aqui tá a chave do cadeado. Quem encontra... Se você vier a Gramado, vá nessa fonte do amor eterno. É do lado da igreja principal. É do lado da igreja principal de Gramado. E tire foto. Todos vocês. Todos que mandarem a foto do nosso cadeado. Localizar o nosso cadeado na fonte. A gente vai mandar uma lembrança. Uma carta, uma foto. Alguma lembrança, alguma coisa legal. Né? Sim. Então mandem e procurem. É bom que vocês cuidarem do nosso amor eterno. E outra coisa também. Nosso amigo aqui de Gramado, né. Fala aí. Rubens. Rubens, isso aí. Você tem uma missão. Você tem uma missão, Rubens. Até o primeiro inscrito aparecer aqui e mandar uma foto, a responsabilidade é sua. Não, e a gente quer uma missão pra você além dessa, Rubens. Rubens, você que é nosso brother. Que está no nosso coraçãozinho. Aqui, ó. Está aqui. Que foi no McDonald's com a gente. No Mc Café. Eu quero que você tire uma foto. Vá na fonte e procure. É o cadeado verde. Coraçãozinho verde. Tire uma foto e mande pra nós. Sim. Porque a gente quer ver. É uma missão, Rubens. Você vai ter que achar. Se você percebeu no vídeo, você viu onde está exatamente. Então, tira uma foto e mande pra nós. Tá combinado, Rubens? Lembre-se que você será o primeiro a receber a lembrancinha do Salvo. Ah, é? Nós vamos mandar a lembrancinha pro Rubens também. Sim. Né? É legal? Você não sabe? Gostei, gostei. Gostei dessa ideia. Vamos lá. Lá fica a casinha. Ah, tá. Estou bem sentado. Lá fica a casinha. A mamãzinha está com preguiça. E ela queria jogar basquete ainda. Lá está a casinha. Ah, eles vão botar dinheiro de nem pra você gastar. Vamos lá ver. Não, não, não. Eu quero botar a minha moeda. Ai, que susto. Estou meio susto. Bah, esse é potente. Vamos ver ali, ó. Estou meio um susto, guria. Bom, hein? Porra. Ah, vamos sentar aqui, ó. Ó, está. Está mandando atenção. Não, não, não. Vamos sentar aqui. Não, eles não vão tirar. Eles vão gravar. E aí depois botar a moeda. Ó, chegamos na casinha. A casinha está ali. Atravessa aqui. Nossa, placa do Uruguai ali. Tinha um carro do Uruguai. Só não vou filmar porque... Perfeito. Você está com a moeda? É um relógio, Cuco. Atrás tem uma loja de relógios. Bem legal. E agora pega a moeda e coloca aqui. A moeda. A moeda, meu único real. Mostra a moeda, mostra a moeda. Go. E agora onde é que é? Aqui ou aqui? Não sei. A moeda aponta para cá. Será? Seus insert coin aqui, ó. Está para baixo? Não, não, não. Espera aí, espera aí. É que está tapado. E agora? Tem uma seta. Vai ser aqui. Não, não. É em cima, eu acho. Aqui é o troco. É aqui em cima. Vai. Mas é isso aqui? Vai logo. Reza. E toca a música. Mas a música não é de qualidade. Eu não gosto muito desse tipo de música, mas... Olha que bonitinho. E aí, mamãzinha? Olha. É que essa música é lá da nossa terra, lá de Santa Cruz do Sul, que é a segunda maior Oktoberfest do Brasil. Óbvio, do Brasil, né? Não vai ser da Alemanha. Não, mas você dá uma mergulhante. Ah, é isso? E essa é a música clima do Clima. É isso. A gente ficou dois dias esperando por isso, mamãzinha. Mais uma semana. Está inspirada? Tem uma, ó. Tem um fiozinho vermelho. Grava aqui, eu quero dar um depoimento da música. Não reclama que tem gente que gosta. Eu gosto muito de música, mas não essa. Mas pelo menos os bonequinhos se mexem. Isso eu gostei. Ah, é o que é? Acabou. Ah, mas tem um pila caro, né? Estou achando injusto. Para quem não sabe, pila é coisa de gaúcho. É um real. Um real. Tinha a história do pila lá hoje, né? Tinha a história do pila. Não, não era bem uma história do pila. Era uma brincadeira, né? Criaram uma história para essa mania gaúcha. Mas a gente não tem história aqui. Só lamento. Triste. Olá, amigos. Hoje estamos aqui, em Gramado, em Brasília. Está bem? Eu me chamo Eduardo e aqui se fala Eduardo. Oh, fala Eduardo, está bem? Vamos, vamos, porque hoje será um dia muito especial, está bem? Tinha um louco vindo em minha direção, falando com alguma pessoa. Meu telefone está bem? Mas eu não falo português, está bem? Só em Espanhol. Vocês pediram que eu falasse com algumas pessoas de Gramado, alguma coisa em Espanhol, está bem? Então, por isso estou aqui. Mas eu acho que não vou falar com nenhuma pessoa, porque eu não sou muito, como se diz, muito valente. Eu não sei como se diz isso. Mas vamos para a tienda. Uma tienda muito interessante, que eu comprei uma... Uma tienda para minha novia, 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 para a pagatela de só, só quanto? Qual o preço? R$30,00? Qual o preço? R$30,00? Isso. Está fechada. Que coisa? Que coisa? Eu quero levar para minha casa, isso, está bem? Isso é um prêmio aqui de Gramado para o cinema de Brasil, está bem? É o mais grande prêmio de cinema brasileiro, está bem? Parece que é um... 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 Internacional, como é que se diz? Oscar. Como um Oscar, está bem? Eu quero ser gaúcho. Me gusta, me encanta muito. E eu quero comprar, levar para minha casa. Mas está cerrada a tienda, agora. Pergunta ali para aquele casal, que horas são? Eu não vei. Não, pergunte. Não, não pregunto. Não pregunto, não. Não pregunto. Espera, deixa eu tirar uma foto. Nossa, na venda da rua, sim. Mi Toba, mi Toba. Não, não, não. Não, não, não. Este vídeo só... Só vou falar um pouco comigo, está bem? Com meus amigos que estão em casa. Su, você que está em casa, está bem? Eu tenho muitas pessoas, muitos amigos que falam em espanhol, mas eu gosto muito. Para quem quer me perguntar como eu aprendi. Aprendi, aprendi só, aprendi, sempre estudiando cada vez mais e quero estudar mais e mais e mais e mais para melhorar a minha fala, para falar melhor, estar bem. Mas eu não tenho amigos, minha filha não fala em espanhol, só fala um pouco de inglês e muito pouco de português, sabe? Eu não sei como, eu não sei o que minha filha fala. Ela, para mim, ela me chama e diz... Um dia, minha filha me chamou e diz... Eu falo inglês e português. Eu disse, eu, não, você não fala nada, está bem? Você só fala alguma coisa que eu não sei o que sei, está bem? Mas vamos, vamos porque todas as tiendas estão fechadas agora. Vamos para o nosso hotel. Ah, sim, eu gosto, eu quero. Grand Beer, uma cerveza, uma cerveza local que eu não conheço muito bem. Eu não conheço nada, mas eu sei que Grand Beer é de uma produção local. Grand Beer, como que se chama a outra cerveza? Está nova, local. Tiene snow, Haven. Haven. Haven, s1. Aqui ando 2 cervezas locales. Grand Beer e também tem a cerveza... Raven, tem um nome de schismos neunas. Bom, vamos para o nosso hotel para jogar basquetebol, porque me gusta, me encanta, por muitos anos eu joguei muito em minha escola, está bem, vamos, vamos, graças, adiós.